O time brasileiro, atenção, bola aberta ali na A, na ponta e o gol do Brasil! Pedido de tempo no time do Qatar, faltando 13 segundos, 13 segundos, a estratégia agora é o que? É matar na Falca esse tempo? Pois é, o jogador do Qatar escapando lá, que já denunciou uma das estratégias, né? E agora o Brasil tá ali, perigosamente esperando ali o jogador do Qatar, quando faz o gol do time do Qatar! Olha lá, tiro de 7 metros pro Brasil, o jogador do Qatar retardou a jogada brasileira, vai ter um tiro de 7 metros e vai dar o azul pro jogador? Agora ele vai tomar uma exclusão pela atitude, pela atitude dele, podendo tomar um cartão azul, porque isso foi uma atitude anti-esportiva, olha lá, já tá com a mão no bolso, ele vai tomar o vermelho, E se tivesse prorrogar mais competição, ele daria o azul também, e vai ter esse relatório. Como é o último jogo, ele optou só por dar o vermelho e o tiro de 7 metros. De novo ali na mão do Rudolph, agora sim, autorizado, a batida e o gol! Gol do Brasil! Quase que o Demirovich faz o milagre! Gol do Brasil, teremos a prorrogação! Gol do Brasil, teremos a prorrogação! Obrigado.